E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje pessoal, finalmente estou de volta, né? Vocês podem perceber aí que já faz muitos dias que eu não gravo vídeo, já faz umas duas, três semanas. E pra quem acompanha minha aba comunidade já deve saber os motivos. O primeiro é por causa do The Nightmare que eu estava finalizando. O segundo é que eu estava formatando o computador, eu estava comprando SSD, um SSD M.2 agora pra colocar na placa-mãe. Que aí é mais rápido, né? Do que um SSD normal ali com cabo SATA. Mas agora deu tudo certo, tá? Agora eu estou aqui com o computador todo formatado, eu já instalei os programas de novo e estamos de volta. Agora é mais focar em ideias de vídeo, né? Gravar, editar. Não vai ser numa frequência tão alta ainda porque eu quero finalizar o The Nightmare primeiro. Finalizar o capítulo 10, que está bem perto, tá? Eu vou acabar bem breve mesmo. Mas a frequência de vídeos vai aumentar. Vai ter aí vídeos todas as semanas. Eu estou pensando em três vídeos aí por semana, por enquanto, tá? Mas, enfim. Hoje eu quero falar sobre uma coisa bem legal que fizeram aí no Crash 4, que é um mod. O Crash 4 tem muitos mods devido a ser lançado pra PC, né? Tem essa possibilidade aí de várias criações aí de mods diferentes. E também por ele ter sido feito pela Unreal Engine 4. Isso aí facilitou ainda mais, porque é uma engine que é mais conhecida, né? Várias pessoas já mexeram nela. E isso aí é o diferencial, por exemplo, do N-Cent Trilogy. O N-Cent Trilogy, ele tem uma engine diferente. Se eu não me engano, era a Alchemy, né? Que era a engine que a Vicarious Visions utilizava. E era bem diferente, né? Era bem diferente aí, por exemplo, da Real Engine. E era mais complicado, né? Fazer mods, ou até mesmo importar ou exportar modelos ali, arquivos do N-Cent Trilogy. Aí é por isso que a gente vê com mais facilidade mods do Crash 4. E o mod recente, galera, foi algo fantástico. Eu diria que é o melhor mod que lançaram pro Crash 4, porque ele basicamente melhora todos os sistemas que a gente reclamava do jogo original. Por exemplo, o sistema de coletas, alguns puzzles, caixas extremamente escondidas, exagero na quantidade de gemas, tempos de relíquias ali, alguns meio apertados, faz ali ridículas, que tem alguns bugs ou tempo muito grande ali pra fazer relíquia. Isso aí, esse mod tenta consertar todos esses erros. E o nome do mod, galera, se chama Crash Bandicoot 4 Enhanced Completion Edition. E traduzindo, galera, por exemplo, o Enhanced, seria mais ou menos como se fosse uma versão aprimorada, uma versão melhorada, que faz jus à versão desse jogo, né? E eles lançaram um trailer, lançaram ali uma página, né? No site Nexus Mod, que é onde você baixa esse mod, que mostra ali todos os detalhes, e é detalhe pra caramba, eu não vou falar de todas elas, tá? Porque o principal motivo disso é que eu pretendo trazer esse mod em live pra vocês. Eu não tenho a versão do Crash 4 ainda pra PC, mas eu vou comprar. Eu vou comprar hoje aí, eu vou tentar testá-la aí, antes de fazer a live. A live eu tô pretendendo fazer ou num sábado ou num domingo, eu vou pensar aí direitinho, mas eu acho que é uma boa aí pra retornar, né? Nessas lives. Eu quero fazer o Crash Bandicoot também depois, mas eu acho que é bom dar essa prioridade a esse mod, porque eu não vi muita gente jogando ele, e eu acho bem bacana trazer pra vocês. Até porque é uma ideia muito legal, porque esse jogo aqui, ele troca todos os sistemas, deixa o jogo ainda mais fácil. O sistema, olha só o que que eles fizeram. Eles tiraram todas aquelas gemas exageradas, por exemplo, não tem as mais gemas das frutas, não tem as mais gemas de pelo menos 3 mortes, porque eles mesmos já explicaram. Isso aí era muito redundante, era muito assim a mesma coisa. Porque, por exemplo, a gente não pode morrer pra pegar fitas flashback, a gente não pode morrer as relíquias do tempo, ou relíquias insanamente perfeitas. Vocês percebem, galera, a gente não pode morrer nenhuma vez pra cumprir um monte de objetivos. Então, qual o sentido de ter uma gema de pelo menos 3 mortes, sendo que o jogo pede pra gente não morrer nenhuma vez nas fases? Entendem? Eu sei que o objetivo de insanamente perfeito é diferente de gema de 3 mortes, mas no fim, galera, é tudo a mesma coisa. E esse jogo removeu todas essas gemas. Todas as fases têm 6 gemas, no normal, né? Uma gema das caixas, uma gema escondida, 3 gemas de frutas e uma gema de pelo menos 3 mortes. E com essa brincadeira, eles removeram 4 gemas. Todas as fases agora têm apenas 2 gemas. Uma gema das caixas e uma gema escondida. E o mais legal disso, galera, é que tem fase em que eles mudaram completamente o estilo de puzzle e onde essas gemas estão escondidas. Então, não é a mesma coisa. Eles mudaram ali as posições pra ficar mais fácil e mais intuitivo aí pra pessoa, pra pessoa se divertir e não ficar estressada pra procurar sem saber e isso aí é legal, galera. Mas eu acho que a melhor coisa desse mod, sabe o que é? É que eles removeram o modo Enverted. O Enverted não existe nesse jogo, galera. Olha só que legal, né? Então, isso faz com que a gente não repita a fase de novo. Isso aí é muito legal, né? Isso aí deve melhorar a experiência. E esse é um dos motivos que eu quero jogar também essa versão, né? Jogar isso em live com vocês pra eu ter experiência e se isso aí faz uma diferença gritante para um jogo como um todo. Eu gosto do Crash 4, mas obviamente ele tem muitos problemas. Problemas estes que fazem com que, ao meu ver, ele não se torne o melhor game de Crash. Desde sua história ou principalmente da sua dificuldade, na minha opinião, né? E outra coisa também é que a porcentagem, né? É que pra você completar tudo aqui que tem nesse jogo é exigido apenas 104%. 104% aí é só você pegar, por exemplo, relíquias de Safira e os emblemas, né? As medalhas ali das relíquias, daquelas fases flashback. Apenas isso. Você fazendo isso, pegando as gemas, pegando as relíquias de Safira e pegando essas relíquias flashback, vocês liberam aí o final. Isso aí é muito legal, galera. Muito bom. Isso aí ajuda demais. E a porcentagem final, assim, a porcentagem mais alta desse jogo não é 106%. Não são 106%. São 108%. Porém, a diferença é que não temos nenhuma recompensa, tá? Então, você pode chegar a 104% e finalizar aí. Mas se vocês quiserem ali uns objetivos a mais, fazer mais coisa, por exemplo, pegar as relíquias de platina e pegar as relíquias insanamente perfeitas, vocês vão ganhar mais 4% aí na sua porcentagem pra ficar 108%. Mas, no fim, você não ganha nada. É só isso, tá? É só se você quiser mesmo se desafiar. Então, isso aí é mais um extra. E isso aí é muito bom, galera. Eu gostei demais. Mas a outra coisa que eu quero destacar, duas coisas importantes. A primeira é que eles retornaram com a gema roxa. Aqui nesse mod tem a gema roxa, que eu não sei onde tem. Eu sei que tem algumas pessoas que já jogaram, já fizeram alguns vídeos, mas eu não sei. Então, eu pretendo ali procurar ali durante a live. Quem quiser me ajudar em que fase ela se encontra, vocês podem escrever. Mas não digam ali a localização exata, tá? Não digam a localização exata, porque eu não vou ler. Ou até os moderadores ali da live, quem quiser pode remover esse tipo de comentário, se apontar ali pra localização exata. Mas pra fase eu não vejo problema. Vocês podem falar tranquilamente. Agora, a outra coisa, agora outra coisa que achei bem da hora, que vai ajudar demais, principalmente no tempo das relíquias, que é na fase A Hora do Rush. Vocês lembram da fase A Hora do Rush? Que fica lá no penúltimo mundo, naquela fase, naquela dimensão Snacks, que tem a fase onde a gente intercala entre a gameplay do Jingle Dial com a gameplay da Alt Town. Vocês sabem muito bem que essa fase, ela é gigantesca. Ela é muito grande, e é um sofrimento fazer a relíquia insanamente perfeita, e também a relíquia de platina nela. Mas esse mod conserta isso. Sabe por quê? Porque esse mod divide essa fase em duas. A primeira seção do Jingle Dial é uma fase, enquanto que a outra seção da Tauna é outra fase. A fase do Jingle Dial, o trecho do Jingle Dial, se chama agora Traffic Jammed, enquanto que o trecho da Tauna, que é a fase dela agora, se chama Railing It. Então, olha só, cara. Esse mod aí tá ajudando muito a nossa experiência. E eu quero ver, eu quero ver como que isso é. Eu vou comprar esse jogo, e eu quero não só trazer esse mod pra vocês, como também todos os mods que eu fui encontrar, desde skins, desde mecânicas, né, alguns sons. Eu acho que vai ser muito bom. Eu tenho que ver como que faz isso direito, como é que instala esses mods, porque eu vejo, assim, que a maioria dos mods de skins geralmente troca a skin padrão. Então, eu quero modificar isso, eu quero colocar as skins ali pra substituir as alternativas e não a padrão, pra eu poder aproveitar todas as skins possíveis. Então, eu não sei se isso é possível. Eu acho que sim. Eu vou tentar explorar isso direito. E quando eu conseguir, eu vou trazer a live aqui pra vocês, beleza? Acho que isso aqui vai ser muito legal, muito bacana, e também vai ser bom pra eu retornar aqui com o canal aí, depois de tanto tempo. E também é o Crash 4, né? É o maior detonado aqui que eu trouxe pro canal, e também é o mais assistido. Muitos de vocês gostaram do detonado Crash 4, falaram que só conseguiram zerar a 106% por causa do meu detonado, eu fico bem feliz aí com esses comentários, e eu acho muito bom trazer aqui pra vocês. E agora que eu tô com o meu PC melhor, né, agora que eu tô com o PC aí já formatado, tudo direitinho, vai dar pra eu trazer a live pra vocês. E eu acho que também nessa live eu vou ativar o Pix, né, que antes eu só dependia apenas do Superchat, né, mas pra quem quiser fazer uma doação aqui pro canal, quem quiser ajudar financeiramente, né, um pouquinho mais, eu vou colocar o Pix aí durante a live, né, pra quem quiser doar, né, e não tem aquele desconto tão grande, que é que nem no Superchat, e também a entrega desse dinheiro é mais rápido. então eu vou ativar aí nos próximos dias, e talvez nessa live do Crash 4 já esteja aí com essa opção. Mas bem, galera, era isso que eu queria trazer pra vocês, eu espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo e também a premissa desse mod. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, que isso me ajuda muito, se inscrever, é uma calma pra vocês se fazerem parte daqui e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Se vocês quiserem me ajudar ainda mais, então antes de ir mesmo no meu canal, no botão abaixo chamada Seja Membro e clique no botão Valeu Demais pra deixar comentar destacado. Então é isso, pessoal, até mais, até breve, tchau e comenta, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho